E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez. E bom, vocês pediram eu vou ver agora na Tokyo Ghoul zoeira número 1, lá do canal do Tokyo Doidão. Bom, eu primeiro quero explicar pra vocês que eu ainda não assisti Tokyo Ghoul. Eu pretendo assistir porque a minha melhor amiga me recomendou dizendo que esse anime é muito bom. Eu quero assistir, eu vou assistir, mas eu ainda não assisti, beleza? Mas mesmo assim, vamos lá. 1, 2, 3. Empolgante! E o cu, já deu hoje? Hoje ainda não, dei ontem. Vai se foder, filha da puta! Bandãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoâãoão! هو advantages do человека automobile agudiante. Olha lá, vamos lá! K. U. 3. nya A few moments later Mochi Chita Mochi Mãe 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 E aí Eu gostei do vídeo Pensei que ele era maior Eu acho que não era que eu selecionei o link pra poder assistir Eu tinha visto que era quase 5 minutos Mas não só 3 Por isso que me surpreendi que o vídeo passa tão rápido Cara, eu nunca assisti Tokyo Ghoul Nunca tinha visto nada relacionado Mas me falaram que é muito bom Como eu falei anteriormente Eu pretendo ver sim, eu acho que lá pro final do ano Eu acho que eu vou ver E parece que o anime é bom mesmo Bem sério, bem violento mesmo E eu gosto de animes assim A única coisa que eu não gostei nesse vídeo Foi aqueles pequenos pedaços que ele colocava Aquela edição toda maluca Cheia de coisa na tela Que como eu expliquei pra vocês Eu não consigo ver muita graça nisso Agora na hora que ele usou aquela cena de Supernatural Na hora que ele usou aquela cena Foi muito bem encaixado Muito bem encaixado Eu tô curtindo as edições do Do Otaku Doidão É muito legal É assim Tem algumas coisas que eu não gosto Claro, como eu falei pra vocês agora Mas não por ser ruim Mas por um gosto pessoal mesmo Que não me faz rir Enfim galerinha Se você curtiu esse vídeo Dá um joinha aí embaixo Se inscreva no canal E compartilhe esse vídeo com seus amigos Porque graças a vocês Que meu pequeno exército Tá começando a crescer Bom galera E essa foi minha reação A Tóquio Gozoeira Número 1 Lá do canal do Mon O Otaku Doidão Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau